80% da população é conservadora de direita, isso é comprovado, de fato comprovado, me explica a lógica, me explica como é que Brasília não tem 80% de conservador de direita, só pode ter através de fraude, foi comprovado aí agora em 2022, não tem o que se discutir, 80% dos representantes tinha que ser conservador de direita, tinha que representar a população, não tem o que se discutir sobre isso daí, é lógica básica, foi comprovado ali em 2022, está comprovado, mais do que comprovado, não temos representante, o povo não elege ninguém, ninguém em Brasília, Brasília, essa máquina vem desde 97, conforme o promotor Filipe cansou de falar, até quando, até quando a população vai aturar isso daí, esse circo, que é prejudicial à população, está todo mundo jogando junto em Brasília, Brasília, é uma organização criminosa, é uma organização criminosa, é facção criminosa, partido, tem o nome lá bonitinho de partido, isso daí é só um nome bonito, não tem o que se discutir sobre isso daí, temos que paralisar o Brasil de qualquer jeito, não existe outra opção, agora, vamos ver qual é o caráter dos políticos de direita, porque todo mundo sabe disso, eles sabem disso, eles sabem disso, disso tudo, tem que ver, aí a pessoa tem que analisar, qual é o caráter deles, como é que nós vamos ver? vamos ver através da eleição, vamos ver quem é que vai chamar a população pra ir votar, é isso que nós vamos ver, não tem que se discutir, não tem que passar a mão na cabeça de político, político não é criança, pra nego ficar passando a mão na cabeça, meu irmão, é obrigação, é dever, político tem que servir o povo, tem que prestar serviço ao povo, tem que ver aí, tem que analisar, tem que levantar e parar isso, chega, de outro jeito não resolve, o sistema não vai parar, o sistema não vai parar, agenda 2030 é logo ali, nós já estamos indo pra 2025, e ponto final, acabou, tá todo mundo jogando junto, tá tudo sendo aprovado, você tem 202 deputados lá da bancada evangélica que não representam o povo, falar em estratégia aí de Macedo é o melhor que tem, bota Bolsonaro aí no chinelo, chega dentro da igreja, olha aí meu rapaziada, não precisa brigar não, tá tudo tranquilo, nós temos lá representantes de vocês, metade apoia Bolsonaro, uma outra metade apoia Lula, apoia Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, o jogo é Rio de Janeiro versus São Paulo, né, fica tudo tranquilo, esse é estrategista, não precisa ter confusão, não precisa, não era pra ter sido aprovado nada, em prol do comunismo, nada, 202 deputados da bancada evangélica.